O estúdio é um cemitério Cemitério inteiro, niggas já sério O rap é todo o terreno Terreno, tô com queira, mas não quero O estúdio é um cemitério Cemitério inteiro, niggas já sério O rap é todo o terreno Terreno, tô com queira, mas não quero Sejam bem-vindos ao meu imperio Dog punch na cara, é rei e não misterio E tu és bom, brada, não falo a sério Porque eu sei que tamo é rei Rei Juliano, bro, tudo difícil Eu te dá cara, larga tua bike Eu tô a mil por hora, agora dá-me a cara And we go hot, I'm hot like TNT Enquanto mando as bocas, tô a desarrumar em MPT Poxas, já fico no game, só lanço as pedras Rochas, se me enfrentares tu vais ficar, pá Olha agora mano, nós somos tais Aqui só falamos de notas e de notas musicais O estúdio é um cemitério Cemitério inteiro, niggas já sério O rap é todo o terreno Terreno, tô com queira, mas não quero O estúdio é um cemitério Cemitério inteiro, niggas já sério O rap é todo o terreno Terreno, tô com queira, mas não quero Tô com queira, mas não quero Pode até pensar que é bife Quando se trata de versos Eu nunca tô em crise Suas lambibotas venham dar o kiss Eu vou pelar os niggas Eu já saquei o f*** Sinto esse f*** Com condom ou sem condom Essas joas sabem onde eu me encontro Alguns confundem amizade com desprezo Tu és raminhas, eu só posejo Um dia destes eu ainda vou preso Mesmo track um pra um, você saca um gesso My check, one, two, você nem é underground Ninguém sabe o que és tu, tu nem tens background Estamos aqui na soma shield do rap Vocês ainda baixa, tô com f*** A gente não tace Cresce e aparece, depois vai pra creche É preciso muita escola para me enfrentar no rap O studio é um cemitério Cemitério, um terro, niga, xa serio O rap é todo do terreno Terreno, do com que era, mas não quero O studio é um cemitério Cemitério, um terro, niga, xa serio O rap é todo do terreno Terreno, do com que era, mas não quero Uh, 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 uh Ha, 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 ha Uh, 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 uh Ha, ha, uh, uh, uh Tchau, tchau